O Conselho Internacional de Grãos reduziu a estimativa global para a safra 2022-2023. Segundo o relatório do Conselho Internacional de Grãos, a colheita para a safra 2022-2023 deve ficar em pouco mais de 2 bilhões de toneladas, 3 milhões a menos que o previsto em junho e volume 1,7% menor que o do ciclo 2021-2022. Ainda segundo o Conselho, o corte reflete a seca observada na União Europeia que pode afetar a produção de trigo, cevada e milho. O Conselho reduziu também em 3 milhões de toneladas a estimativa para o consumo global de grãos na próxima safra para pouco mais de 2 bilhões de toneladas, 0,5% menos que em 2021-2022. O milho deverá atingir produção de pouco mais de 1 bilhão de toneladas em 2022-2023, 2,5% menos que na safra passada, enquanto a colheita de trigo deverá somar 770 milhões de toneladas, com queda de 1,5% na mesma comparação. No caso da soja, o Conselho reduziu a conta da produção em 1% em relação a junho, para 386 milhões de toneladas. Para o arroz, o órgão projeta a produção de 518 milhões de toneladas, 3 milhões a mais que na safra passada.